Mineiro, Cruzeiro e Rio Branco no Mineirão. Edson faz bela jogada pela ponta e cruza para a cabeçada de Eider. Cruzeiro 1 a 0. E tem mais pressão cruzeirense. Dinho tenta na primeira. E a bola acaba sobrando para Edson na cara do goleiro. 2 a 0 Cruzeiro. O Campeonato Mineiro no Mineirão Cruzeiro e o Berlande. Hamilton ganha de Gomes e chuta a bola na trave. Ademir pega o rebote e pimba lá dentro. 1 a 0 Cruzeiro. Paulinho faz boa jogada na direita e cruza. Edson limpa o lance e chuta. 2 a 0 Cruzeiro. O Cruzeiro passou a ter uma jogada do Jardim do Zilas. Que atrasou mal a bola. Luiz Gustavo aproveitou, passou pelo goleiro e tocou para Eider marcar. Final Cruzeiro 1, Vila Nova 0. Campeonato Mineiro no Independência, Cruzeiro e América. Cruzeiro no ataque. Vai lá Cruzeiro. Paulo Isidoro manda a bomba. De fora da área um golaço. Cruzeiro 1, América 0. Novo ataque no Cruzeiro. Cruzeiro tava que tava. Agora pela esquerda. Depois do cruzamento, Luiz Gustavo. Vai lá, sobe e marca o segundo gol. Cruzeiro 2, América 0. Foi só. Campeonato Mineiro. Cruzeiro passou apertado pelo Fabril. Primeiro gol. Cruzeirense nós não temos, né? O segundo que você tá vendo aí foi marcado por Careca. Pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Democrata. No centro de Balu, a Dilson escorou de cabeça. Cruzeiro 1 a 0. Robson recebeu a bola e tocou na saída do goleiro, fazendo Cruzeiro 2 a 0. Luiz Gustavo fez boa jogada e passou para Careca marcar o terceiro do Cruzeiro. Campeonato Mineiro. Decisão do primeiro turno no Mineirão. Cruzeiro e Atlético, como sempre, né? Paulo Isidoro enfia para Edson. Romulo sai. É encoberto. Careca enfia a cabeçada. 1 a 0 Cruzeiro. Carecão. 31 minutos do segundo tempo. Ataque do Cruzeiro. O goleiro Maurício sai mal. Robson pega a sobra e faz. Cruzeiro 2 a 1. Aí ele, né? Ele, Éder, sempre Éder. Agride Balu é expulso. Olha aí. Ainda faz cena para a torcida. Ele é o capitão do Atlético Mineiro. Imagina se não fosse. Aí vem saindo Éder, expulso por agressão a Balu. Ele que é o capitão da equipe. E agora... Viu só o que ele fez? Pega com a torcida do Cruzeiro. Vai o Eider. Mais ataque azul. Hamilton recebe de Éder e vira. De virada, você viu aí. Mandando no canto. Cruzeiro 3, Atlético 1. Cruzeiro, campeão do primeiro turno em Minas. Minas Gerais. Itália, alegria. Itália, comemoração. A faixa de campeão do primeiro turno para o Cruzeiro. Campeonato Mineiro. No Mineirão, Cruzeiro e Nacional. Na rebatida da defesa do Nacional, Robertson chutou forte. A bola ainda tocou no jogador luxo, enganando o goleiro. Cruzeiro 1 a 0. Reveja aí. No final do gol, Uberlândia 1 a 0. No finzinho do primeiro tempo, Edson cruza na cabeça de Robertson. É o gol de empate, 1 a 1. No segundo tempo, o Cruzeiro volta a se valorizar. Adilson experimenta de longe e o goleiro aceita. Final, Uberlândia 1, Cruzeiro 2. O primeiro gol. Paulinho aproveita a sobra de bola e aumenta. Cruzeiro 2, esportivo de passos, 0. Veja aí. Careca aumentou e definiu o placar. Cruzeiro 3, esportivo de passos, 0. No Mineirão, goleada do Cruzeiro sobre o Paraisense. Paulinho cruzou e encobriu o goleiro. 1 a 0, Cruzeiro. Confira. Paulinho fez o segundo do Cruzeiro em outra jogada da linha de fundo. Robertson aumentou para o Cruzeiro. Estava fácil demais, hein? 3 a 1. E o gol. E o fim da goleada. A Demir fez bela jogada e a Milton dominou no peito e bateu. Final, Cruzeiro 4, Paraisense 1. Campeonato Mineiro em Nova Lima, Vila Nova e Cruzeiro. Paulinho desce pela direita e chuta. O goleiro do Vila Nova falha e Daniel marca. Placar final, Vila Nova. 0, Cruzeiro 1. Gol de Daniel. Campeonato Mineiro, no Mineirão, Cruzeiro e Pouso Alegre. Hamilton recebeu de Roberto e mandou para a rede. Cruzeiro 1 a 0. Com o segundo tempo, a Demir, de cabeça, fechou o placar. Final, Cruzeiro 2, Pouso Alegre 0. Campeonato Mineiro, Alô, Minas Gerais. Clássico no Mineirão, Cruzeiro e América. Eduardo cobra o escanteio. Hamilton sobe bonito, Cruzeiro 1 a 0. Isso é lambada? O que você acha? Paulo Isidoro, esse também é igual vinho, né? Lança Edson na esquerda. Ele solta um balaço no ângulo. Edson, Cruzeiro 2, América 0. E foi só. Alô, Minas Gerais. Campeonato Mineiro, Tupi, Cruzeiro em juiz de fora. Eider escora o corner e faz o gol da vitória. De novo, gol de Eider. Final, Tupi 0, Cruzeiro 1. Do Cruzeiro a Dilson na cobrança de escanteio. O Cruzeiro reage. Edson chuta. O goleiro toca na bola. Na sobra, tarefa empata. 1 a 1. Falta contra o Cruzeiro na entrada da área. Eider cobra com perfeição. Um golaço, Atlético 2, Cruzeiro 1. Atlético campeão do segundo turno. Quarta-feira, eles voltam a campo para decidir o título. O grande mais decisão é no Mineirão entre Atlético e Cruzeiro. Edson bate o corner, o goleiro Romulo falha. Careca faz de cabeça. É o gol do Cruzeiro. Cruzeiro 1, Atlético 0. De novo, a cabeçada no Careca. A cabeçada no título Mineiro de 90. Cruzeiro campeão. 1 a 0 em cima do galo. Dá-lhe, Cruzeiro. É festa no Mineirão. É festa em Belo Horizonte. É festa em Minas. Festa de Careca da galera. Cruzeiro 90 é nota 100.